Oi, eu sou o Jaca, eu sou a Mai, esse é o Caneta de Folga e nós estamos no mês de aniversário aqui do canal. Você já está cansado de ouvir isso, eu sei, a gente sabe, mas é isso gente, alfabeto do perrengue, vídeo novo todo dia. Infelizmente ontem não teve a possibilidade de sair vídeo, tivemos alguns probleminhas, mas ok, vídeo novo hoje gente. Vamos seguir com esse alfabeto aí porque estamos sim na reta final e hoje a gente tirou o dia pra terminar esse negócio aqui, então bora falar da letra Q, que aí eu tenho certeza que você ficou, mas o que que eles vão falar na letra Q? Sim, pois é, então, quem já foi a primeira vez e chegou no camping e falou O que que eu estou fazendo aqui? Então bora lá, bora falar da letra Q. Então bora falar com essas pessoas que chegam lá e entram em desespero porque a gente já passou por isso com amigos que chegaram lá e falaram, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? E aí, o que que você faz na hora? Se você está levando aquele amigo que nunca foi e aí ele chega lá e bate aquele desespero, tipo, ferrou né? Ó, eu vou colocar aqui o exemplo de uma amiga minha que foi para o encontro que ela já ficou desesperada, tadinha, não caminha, porque ela nunca tinha ido, ela estava morrendo de medo e a estrada estava escura, então ela já começou a ficar ansiosa pelo fato de estar à noite. Então aí ó, já vamos começar com essa dica que você está ali pela primeira vez e não quer ter esse sentimento, né? Que meu Deus, que essa aflição de estar tudo escuro, vá de manhã, é muito melhor você ir, por exemplo, num sábado de manhã do que numa sexta noite para montar suas coisas, é mais interessante para você se localizar fora a estrada, né? É muito melhor, é muito melhor, facilita bastante. E outra, né gente, quando você chega no camping, quando está de dia, é outro camping. É outro camping. Porque quando você chega à noite, então você não vai ter esse probleminha do que que eu estou fazendo aqui. É, exatamente. Outra coisa também muito boa de você ir durante o dia é que você consegue enxergar aí qual a posição do sol, onde ele nasce, onde ele se põe e também onde ele faz sombra, porque isso vai fazer muita diferença aí na hora de, né, na sua acampada, né? Isso para algum amigo ou familiar quando estiver indo junto com você. Agora, se você estiver indo sozinho a primeira vez, e aí? Para você não ter essa surpresa, né, de falar o que que eu estou fazendo aqui, sempre vale aquela pesquisa que a gente cansa de falar aqui, né, gente? Exatamente. Sobre o camping, enfim, sobre a infraestrutura, sobre tudo. E outra, se você puder ir a primeira vez com alguém que já conheça, que já tenha... É, isso facilita. Ou que já tenha acampado, vai facilitar para você, você vai ter ciência ali do que você está fazendo e tudo mais, você não vai passar esse perrengue. É, exatamente. Então aí você já junta esse combo aí, se for durante o dia, ótimo, se for com alguém ainda que já foi acampar, é melhor ainda. E aquele negócio, né, pesquisas de lugares, igual o Jaca estava falando e tudo mais, mas também, aí logo tem a... Qual que é a próxima etapa? É montar a barraca, que a gente já falou sobre isso aqui, está na letra M, aqui no card. E aí, assim, dá aquela pesquisada em vídeo para ver como o negócio funciona, faz uma maratona totifoga, entendeu? Que aí você não vai passar perrengue nenhum, né? É, e tem outra situação que aconteceu também com amigos nossos no Réveillon, que a gente passou em Paúba, se eu não me engano. Cara, chegaram lá, tipo, nunca tinha acampado com aquela barraca que não fechava, que a gente já falou aqui. Então teve aquela situação de, tipo, tá, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Tipo, nunca eu tinha acampado, pegando tempestade de vento, enfim. São situações aí que dá para minimizar se você pesquisar, tiver informação e souber o que você vai fazer ali antes de ir para acampar, tá? Não adianta querer ir no escuro e achar que não vai passar nenhum perrengue, porque se você for no escuro, você vai passar. Tem que ir atrás de informação, sim. São coisas aí que podem acontecer quando você está indo pela sua primeira vez. A gente volta para falar, fazer um vídeo, assim, ó, só de histórias de amigos que falam, que passaram, né, na primeira vez, que aí você já pode aí, ó, se prevenir, né, mesmo, para não passar igual. Bom, eu acho que para a gente começar e falar sobre esse assunto de perrengues quando você já está lá, né, que vamos falar com outras pessoas também, acho que a gente já conseguiu colocar uma base aqui para você não se assustar na hora que você chega lá, né? Bom, ajuda, né, gente, já tem a informação ali antes e tem todo o alfabeto aqui para você assistir e já ficar, ó, prevenido de qualquer perrengue, hein? Ó, o negócio é você sair deste sofá aí e acampar e aí você vai aos pouquinhos, né, se estabilizando e conhecendo o que é para fazer lá e tudo mais, certo? Bom, é isso, gente, amanhã letra R, eu quero ver aqui nos comentários o que vocês acham que vai ser com a letra R. R tá fácil, hein, gente? R tá fácil, vamos ver se vocês acertam e a gente volta amanhã, então, para derrubar mais um perrengue porque, assim, ó, quando você chegar lá você já não vai mais se assustar, hein, já está derrubado este perrengue. Bom, gente, então é isso, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já compartilha com todo mundo e se inscreve aqui no canal, né, ativa o sininho aí para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. Exatamente, então até amanhã, até a próxima letra, tchau. Tchau.